Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma TV Saúde Quanto. Uma TV Saúde Quanto é o nosso programa semanal aqui no nosso canal, o Wallace Lima, e é um prazer receber você aqui. Esse canal é voltado para a transformação, para autocura, física quântica, neurociência, epigenética, enfim, é voltado para integrar conhecimentos científicos e espirituais, voltado a empoderar você no caminho do autoconhecimento, da autotransformação e do empoderamento para ter uma vida saudável em todos os níveis. Nós recomendamos sempre que você, ao assistir um vídeo que você goste do conteúdo, curta, porque é dessa forma que o vídeo será exibido para mais pessoas, compartilhe também para que mais pessoas tenham acesso a esses conteúdos, que são conteúdos realmente transformadores, e deixe a sua pergunta se você tem alguma dúvida e gostaria de esclarecimento. Abaixo do lado direito, olhando para o vídeo, do lado direito, tem um sininho. Você clicando nesse sininho, ao se inscrever no canal, você garante que receberá a notificação de cada vídeo novo, o meu e toda semana. Além da TV Saúde Quântica, nós temos minutos quânticos, nós temos o Despertar Quântico, que são conteúdos que vão certamente contribuir com a sua transformação e o seu empoderamento. Hoje temos uma pergunta muito interessante do Fábio Kansler, vou fazer um resumo, que a pergunta dele é muito grande, mas envolve essa questão da gangorra dos altos e baixos, principalmente em relação ao trabalho. Vamos ver. Sou profissional no que faço, mas estou sempre tendo dificuldades em ter meu trabalho seguro, como muitos que também atuam como eu. Ele é músico no caso do Flávio, né? Trabalho um tempo muito bem e de repente desmorona tudo. Vivo isso há muito tempo. Até hoje não atendi o porquê. Perdão. Até hoje não entendi o porquê. Se puder me ajudar, colocarei você nas minhas preces. Obrigado, Flávio. Flávio, muito boa a sua questão, né? Porque eu imagino que isso não é uma situação apenas sua, essa questão dos altos e baixos das pessoas estarem vivendo, às vezes, dá a impressão que vivem numa gangorra, né? Então, esse trabalho que nós fazemos, ele é um trabalho voltado para empoderar você, no sentido de buscar as soluções. E buscar as soluções está associado a você olhar para você e se sentir responsável por aquilo que está acontecendo com você. Então, a primeira coisa que eu diria para você é observe os ciclos. O que é que acontece nesses ciclos? Observe o seu estado de presença. Observe como você está interiormente, né? Porque, às vezes, as pessoas estão vivendo verdadeiros infernos astrais. Hoje, mostra que as pessoas, 70% das pessoas que se acidentam em acidentes graves de carro, elas estão com o seu mundo interior completamente perturbado, desconfigurado, vivendo conflitos, onde elas, é como se o acidente, ela está atraindo aquela situação para que ela consiga, né? Precisar parar um pouco, como se a vida está dizendo, você está precisando parar um pouco que o seu mundo interior está muito acelerado. Então, você não está funcionando bem. Então, a vida, as circunstâncias da vida, elas não apresentam aquilo que a gente está precisando para a nossa evolução. Por outro lado, quando nós estudamos as constelações sistêmicas, nós vemos que nós fazemos parte de um sistema. Então, eu venho recomendando sempre às pessoas, observem os seus pais, observem esses comportamentos, se se repetem na estrutura familiar, porque pode ser que você esteja sendo convidado a uma transformação pessoal que vai contribuir com a transformação de todo o seu sistema. Às vezes, tem programas que se repetem dentro da estrutura familiar que vêm há muitas gerações, que são estruturas. Eu costumo dizer que nós estamos aqui para curar os sistemas. Cada ser humano traz o bastão da autocura, o bastão do aprendizado, o bastão da evolução. E a gente só vai chegar nessa equação, onde nós vamos vislumbrar a solução, se a gente sair do campo da vítima, da vitimização, que eu tratei, inclusive, esse tema na TV Saúde Quanto Passado. Se você quiser saber mais sobre essa questão da vitimização, eu abordei especificamente a questão da vitimização. Então, primeiro assuma, e primeiro observe o que é que acontece dentro de você. Então, como eu sou músico também, sou compositor, não sei se você sabe disso, eu tenho, inclusive, um CD gravado, eu convivi, eu tenho esse lado artista, eu sou poeta, sou compositor, e eu convivi, teve uma época que eu cheguei a pensar, eu cheguei a ter banda, toquei na época do Chico Sais, que eu conheci todo esse movimento, tive amigos, convivi com grandes músicos, grandes artistas, e eu percebia nesse meio, por exemplo, da música, uma falta de aterramento. Então, tem aquela coisa das pessoas que bebem muito, ou usam algum tipo de droga psicoativa, sem nenhum preconceito aqui, não estou querendo trazer isso, mas o que acontece é que as pessoas viviam muito fora do eixo. Não sei se é o seu caso, não estou fazendo nenhum julgamento aqui, estou trazendo apenas essa perspectiva. Observe, porque quando você trabalha como artista, por exemplo, que é um caso especial seu, você vive dentro de uma outra vibração, e aí isso requer que você se reconfigure no dia a dia, depois de um show, o contato com pessoas mexe com o nosso estado vibracional. Então, quando eu faço palestra, às vezes eu faço palestra para milhares de pessoas, eu sinto um impacto, quando eu passo o final de semana fazendo um trabalho, eu preciso me cuidar, eu preciso me alinhar. Quando eu faço viagens de avião, viagens longas, vou para o exterior, eu preciso buscar a minha orientação interna, porque às vezes você fica fora do fluxo. Quando você faz viagens, por exemplo, para outros países, você muda o fuso horário, os seus órgãos ficam meio malucos. Então, nós precisamos entender que nós somos pessoas que vivemos dentro de ciclos. E você que é um artista, por exemplo, trabalhando à noite, você pode estar sendo influenciado por esses ciclos. Veja também a questão, não sei se é o seu caso, de bebidas alcoólicas, por exemplo, que bloqueiam o córtex frontal. E aí as pessoas perdem a noção de determinados limites. Então, é muito comum as pessoas fazerem coisas quando estão embriagadas, que elas não fariam em situações diferentes. E aí o seu ciclo, só que o seu corpo está registrando tudo aquilo. Então, se você vive internamente, subindo e descendo ladeiras, montanhas, o que vai acontecer é que a sua vida vai traduzir isso. Então, o que eu convido você, Flávio, é a auto-observação, sem qualquer julgamento do que você faz ou deixa de fazer, mas que você procure tirar o aprendizado disso. Veja também com essas pessoas que vivem em gangorras e procure conversar com elas como é seu mundo interior. Procure ver também na sua família se esse padrão é um padrão repetitivo dos seus pais, em primeiro lugar, e de pessoas, do seu aboto, ou seja, pessoas que nem existem mais, mas que possam... Às vezes nós estamos reproduzindo um padrão trazendo à tona um padrão que precisa ser curado. Então, procura ver isso com alegria, no sentido de que a tua transformação vai influenciar outras pessoas, vai contribuir diretamente para a cura do sistema familiar e certamente você vai poder levar para as futuras gerações essa experiência. Se responsabilize-se, coloque-se em primeiro plano e olhe para o seu mundo interior que certamente as respostas estão todas dentro de você. Se gostou, deixe aí a sua curtida, compartilhe esse vídeo, deixe a sua pergunta, será um prazer, quem sabe, responder a sua pergunta na próxima edição da TV Saúde Quanto e lembre-se lá do sininho que está aí abaixo do vídeo, do lado direito, para que você possa ser notificado ou notificada de cada novo vídeo que a gente traz aqui, conteúdos voltados para o teu empoderamento e tua transformação. Grande abraço e até a próxima semana.